Música Marca a história do pujante município Acampamento, paróquia, recinto e vila E com cidade legal do Deus e os heróis Hoje é do orgulho de todo, bela, desce, sebrava Gente hospitalina que venera este chão Bela vista, cidade de campo, linda fauna e flores do verão E cafecária, agricultura, calcário, confesso e doremos o prazer Desde outubro, proclamado, grande dia Hoje eu te assazio, uma só direção Traz na memória a experiência do passado De luz e gole a ruma, sogro o sul do sul Administra, velha, educa a sua gente Tendo um entevo de cultura nacional É centenário, arruma uma modestidade Vista linda, tu és bela, florescendo no rincão Bela vista, linda de encanto Linda fauna e flores do verão De cafecária, agricultura, calcário, confesso e doremos o prazer É minha doada